Olá, salve, salve! O Estação Cultura Drops continua falando sobre as novidades da edição deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre. Pela primeira vez, a programação passa por uma curadoria centralizada. As mais de 100 atividades culturais foram pensadas para o público que normalmente frequenta a Praça da Alfândega e arredores, mas também para o espectador de qualquer lugar do mundo que neste ano poderá acompanhar a Feira do Livro de Porto Alegre, como diz o slogan, através das janelas abertas para a praça. A Feira do Livro tomou a decisão de migrar para online por questões de segurança, também por questões de responsabilidade, e aproveitou para fazer também essa reinvenção em relação às atividades. Então, qual é a diferença nesse ano? A Feira tem uma curadoria, tem todo um pensamento voltado para a relação, para a conexão entre cada uma das atividades, seguindo alguns temas essenciais que nós achamos indispensáveis, que sejam discutidos nesse ano, partindo do universo do livro. Então, o livro está sempre no centro de tudo, mas, ao mesmo tempo, o conceito que a gente está trabalhando é de que cada um no seu notebook ou no seu smartphone é uma janela que vai se abrir para a praça da alfândega. Ao mesmo tempo que o mundo pode olhar para a praça da alfândega através das janelas virtuais, a Feira do Livro olha para a cidade e para o mundo, trazendo na sua programação temas atuais e muita diversidade. Só que entrar no site da feira durante o período do evento vai conseguir assistir nossas nossas atividades, mas, ao mesmo tempo, o que eu tinha que fazer? O que a Feira me deu como missão, como curadora? Que eu trouxesse tudo o que representa, muito da nossa literatura gaúcha, muito da cultura, dessa coisa em torno da Feira, que existe há mais de 66 anos, mas que também trouxesse relevância nacional com outros nomes e também nomes internacionais. Então, foi toda essa costura que foi feita a partir de um guarda-chuva temático que abrange o seguinte, valorização da cultura, diversidade, ciência e sustentabilidade. E, principalmente, que daí eu te diria que eu acho que é o tópico principal, a questão da diversidade. E não só em temas, mas também incluir perfis de autores que possam simbolizar isso. Então, a programação da Feira do Livro neste ano, ela vai ter muitas mulheres, ela vai ter muita participação de autores, de autoras negros, da comunidade negra e também da comunidade ligada ao movimento LGBTQIA+. Então, toda feira recebendo esse público diverso, tentando fazer isso ao máximo possível, para que, quando qualquer pessoa que abra a janela da sua casa, também possa se identificar. Essa foi a missão. E a identificação com a Feira começa desde cedo. A formação de novos leitores tem sido um dos projetos mais importantes da Feira do Livro de Porto Alegre. E a programação Infanto Juvenil, da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, é o assunto da próxima edição do Estação Cultura Drops. Tchau e até lá! Legenda Adriana Zanotto